A pedido de várias famílias que ouviam o podcast todas as semanas, ou de haters que estão cheios de saudades de me insultar, nunca saberemos, o podcast Contra a Regra vai voltar. Já sabem. No espetáculo há uma figura que organiza tudo em pau, que chama-se Contra a Regra, e aqui a regra diferente. Conversamos para desorganizar preconceitos e organizar ideias com um convidado, uma convidada diferente a cada semana. Não é uma entrevista, não é um debate, é mesmo uma conversa com pessoas que fazem pensar. Às segundas-feiras, nas plataformas de podcast e no YouTube.